Amiga, hoje eu vou fazer uma janta, sempre, de vocês para me acompanhar. Arroz com abóbora, com saborzinho de beijo, que eu já lavei, já piquei. Vou fazer um arroz com abóbora. Vou fritar uma carninha para o meu esposo, porque eu vou fazer linguiça flamengo, linguiça pimental, e vocês me acompanhem aí. Deixa fritar. Uma pitadinha só de tempero baiano. Esse temperinho que todos sabem que eu gosto. Aqui tem duas guardiões, uma mais ou menos, vou colocar uma mais aqui numa rusa. E cebola em abundância. Vocês sabem o que está ficando perfeita para vocês, meus amigos. E eu deixei o bacon. Calma aí, para lá, eu vou baixar para vocês verem. O bacon um pouco grande. Quadradinho assim, olha. No caso, que eu quero que apareça no meio do arroz com abóbora. Deixa ele fritar aqui e eu volto. Baixei um pouco a câmera. Agora eu vou colocar um pouco de alho, um pouco de sal e vou passar para fritar aqui. E a cebola eu vou passar depois. E a cebola eu vou passar depois. Voltar para fritar e quando o meu bacon estiver bem fritinho, eu volto. Vamos achar lá o nosso tempero. Como o bacon já deu uma fritada, vou adicionar aqui bem fritada, vou adicionar aqui o banho de porco. O tanto, é vocês que mandem aí, meus amigos. Adicionar alho. Vou adicionar aqui. Vou adicionar a cebola, metade dessa cebola. Um pouco de sal, temperado, um pouquinho de porco. Vou adicionar aqui um pouco desse temperão. Muito mais faz não tirar o sabor. Um pouco de sal, temperado, um pouquinho do outro lado. Eu começo a lavar os bolinhos, não é cara não. Vai ver até uma corzinha melhor. Um pouquinho de açafrão para dar mais corzinha no arroz com a pobre. Vou botar a nossa abóbora. Agora o que eu faço com o arroz é um pedaço grande assim. O arroz já está lavado. Agora eu vou dar uma refogada mesmo e depois eu volto. Essa abóbora já deu uma velha refogada. Quem que não gosta de um arroz com abóbora com um saborzinho de bacon? Vou pegar a água que está levando aqui. Vou deixar a abóbora aqui mesmo que eu estou fazendo. O arroz porque eu vou usar o arroz mas deixa o arroz com a água. Vamos fritar os 4 gb de linguiça, olha, que já está bem lavadinha. Eu vou fritar ela para a gente jantar com esse arroz com a ambró. Tá bom, meus amigos? E quando nossa linguiça estiver prontinha e o arroz, eu volto com vocês. Estou gostando, meus amigos, do nosso cantinho. Agradeço a todos vocês que estão aqui no cantinho, que vão chegando, viu? Agradeço de coração. Quando o arroz estiver prontinho e nossa linguiça. Ainda vou temperar um pouco desse feijão aqui, ó. Isso aqui é aquele feijão de corda. Maranhenses gostam muito e eu gosto demais. Meus amigos, já está tudo pronto. Nosso arroz já está prontinho. A abóbora está bem cozida. Cheirando, meus amigos. Só tem uma falha. Botei tempero baiano demais, porque com arroz, ele pega mais com carne. Tiro os outros temperos, mas está gostoso. Aqui é o nosso feijão de corda, ó. Temperadinho. Aqui é a carne. Que eu pritei, olha. Fechei com o óleo e tudo aqui. Tirar aqui. Olha pra vocês verem pertinho. Botei até uma cebolinha verde aqui. Aqui é a nossa linguiça. Depois que ela conzei, eu dividi ela ao meio. Pra ela ficar assim, ó. Um tomatinho picado, purinho. Né? Porque aqui o arroz já está bem temperado. Essa carne está uma delícia. Eu deixei cozinhar por uns 15 minutos pra depois eu assar ela. Ficou muito bom. E nosso feijão aqui, pra mim, é o melhor de todo. Feijão de corda. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Ela é bem minutinha, o caroço. E eu gosto que o dedo fica bem inteiro. Mostrei tudo pra vocês. Bem no coração. Tudo de bom pra vocês. Muita saúde, tá bom? Meus amigos, eu vou falando e eu vou faltando fogo. Não repara não, viu? Passei uma semana ou duas aí sem postar a nossa receitinha. Mas é um pouco, aí eu vou postando a nossa receitinha econômica. Faço de passeio. Comer um arroz desse que... Nasci e me criei comendo arroz com abóbora, com a carninha frita, com o frango, uma coisa. Feijãozinho, carne frita, que é tudo de bom. Linguiça frita. Vou mostrar tudo de uma vez. E nosso tomatinho purinho, porque o arroz já tá bem temperado. Essa abóbora aqui é daquela da abóbora do destino. Olha a cor dela. Bem no coração. Fica todos com Deus. Fica diferente pra você. Pensa você, carecidamente, que escreve no meu canal, nosso canal, Rita Lima na cozinha. É tudo simples, receita econômica. E eu não sou aquela pessoa, meus amigos, que eu fico fazendo de uma cara, o dia outro, pra ganhar amigo, não. Meu jeito é esse, tímido, mas meu coração é gigante pra vocês, tá bom? Tudo de bom, meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.